Irmãos, queridos, igreja querida, buenos dias! Uma vez mais, um domingo mais, que estaremos apresentando a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus, a orientação do Senhor para a minha vida, para a sua vida, através de um vídeo. E a nossa esperança é que, através do Espírito Santo de Deus, ao que você mire, ao que você escute este vídeo, a Palavra de Deus possa chegar aos seus corações. O pastor Nery predicou esta mesma palavra domingo passado, miércoles. Nós outros predicamos esta palavra, viernes, no grupo dos hogares, e nós outros estamos predicando hoje. Por que repetir tantas vezes a mesma mensagem? Primeiro, porque é a Palavra de Deus. Segundo, nós outros precisamos ouvir, ouvir, muitas vezes, para que possamos entender, possamos compreender, possamos assimilar, e pedir ao Senhor, Senhor, dá-me graça, e escutado, e oído, compreendê-la a mensagem, porque o Senhor me deu entendimento. Ajuda-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me, Senhor, a prosseguir de esta maneira, que o Senhor tem instruído, através de nossos pastores. Então, em esta manhã, queremos falar sobre, é o perigo, é o gran perigo, em estes momentos, em meio da pandemia do coronavírus. Vamos orar antes? Padre querido, Padre amado, só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, e nós outros te amamos e te adoramos. Padre, haga mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, utilizar este vídeo, esta mensagem, Senhor, que é Tuia, para chegar aos corações. Que o Teu Espírito Santo toque profundamente, Senhor, como tem tocado, Senhor, minha vida com esta mensagem. Ó Deus Poderoso, Se o Senhor não atuar, se o Senhor não falar, Senhor, este vai ser simplesmente um vídeo, Senhor, como tantos outros que fazem por aí. Mas em esta manhã, Senhor, estamos fazendo este vídeo e explicando, exponendo, predicando Tu Palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada um dos corações. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Listo para pensar? Hoje, 29 de março de 2020, queremos falar sobre um texto da Palavra do Senhor, que está em Mateus 11, 28 a 30. E, quando estamos leyendo este texto, queremos salientar que, neste texto, existem mandamentos do Senhor, claros, e também existe a bendição do Senhor para aqueles que obedecem seus mandamentos. Muito bem, assim diz a Palavra do Senhor, Mateus 11, 28 ao 30. Vem com a mim, todos os dedos que estão cansados, agobiados, e eu lhe darei descanso. A primeira palavra do Senhor Jesus está dando uma ordem. está dando uma ordem, é um mandamento. Ele diz, bengam, bengam a mim, todos os dedos, que estão cansados, e agobiados. então, ao oir a ordem do Senhor, ao oir o mandamento do Senhor, que Ele diz que devemos ir a Ele, aqueles que estão cansados e agobiados, ao obedecemos ao Senhor, e pedimos graça para entender este mandamento, e obedecemos ao Senhor. Mira a bendição, e eu lhes darei descanso. Esta é a bendição. Vamos ao Senhor, e Ele nos bendice. Todavia não terminou. O verso 29, carguem com mi yugo, e aprendam de mim. Este é o mandamento. Carguem com mi yugo, e aprendam de mim. É uma ordem. Pois, jo soy, manso, gentil, apacible, e humilde de coração. Jesus está dizendo de Ele. E a bendição. Se nós obedecemos ao Senhor, se cargamos o yugo, se cargamos, obedecemos os mandamentos, a recompensa aos obedientes é, e encontrarão descanso para a vossa alma. Irmãos, Jesus está dizendo que a alma está cansada, agobiada, agobiada, e Ele dá descanso, um mandamento, e uma recompensa para aqueles que obedecem. E Jesus diz, porque mi yugo és suave, e mi carga és leviana. Jesus está falando isto, e quando vamos no Salmo 55, 22, a mesma palavra que Jesus hablou conosco, através de Mateus 11, 28, o salmista lá, revelado pelo Espírito Santo de Deus, diz o seguinte, Salmo 55, 22, Deus encomenda ao Senhor tus afanes, uma ordem, encomenda, entrega, e Ele te sustendrá, não permitirá que o rosto caiga, e quede abatido para sempre. Ou seja, o rosto pode passar a tribulação, o rosto pode cair, mas Ele não permite que se caiga, e se quede abatido para sempre. Llevamos nossos afanes ao Senhor, e Ele nos sustenta, e Ele nos sustendrá. Em Isaías 32, 17, fala a mesma coisa, é o produto da justiça será a paz, tranquilidade, e seguridade perpétua serão seus frutos. Irmãos, é o produto da justiça será a fé, será a paz. Ou seja, nós outros somos pecadores, e quando nós outros confiamos no perdão do Senhor, e nos acercamos a Ele, porque pecamos, estamos intranquilos, tristes, porque pecamos com o Senhor, pecamos contra Ele, e quando pedimos perdão, e sabemos pela fé, que Ele nos perdona, encontramos paz, porque os nossos pecados foram perdonados. estamos tranquilos, e seguros, por causa do perdão do Senhor. Quando Jesus disse, venir a Jesus, venham a mim, venham, venham a mim, todos os três estão cansados, e oprimidos, e agobiados, e eu lhe darei descanso, que significa venir a Jesus, que significa cagar com o yugo dEle, significa irmão, é o mesmo que descer, vamos encomendar, vamos confiar, vamos entregar ao Senhor, todos nossos afanes. E ao fazermos isto, encontramos descanso, encontramos paz, encontramos tranquilidade, encontramos sostém, para que não caigas, e seguridade, e alegria, em lugar, de abatimento. Este é o nosso Deus, que hace todo isso, por nosotros, quando obedecemos, a tua palavra. Existe um cântico, muito lindo, incluso o pastor Neri, e Débora, cantaram, miércoles passado, e a letra diz, o Senhor dizendo, nesta, nesta canção, eu sou, é o Senhor, é o Senhor, tu Deus, te tomo pela mano, tu mano derecha, sou eu, é o que se susteme, tu mano derecha, e eu te digo, não temas, não temas, eu estou contigo, não te surpreendas, porque eu sou, tu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, sempre, te apoio, com mi perdão, e mi justicia, não temas, estou contigo, não te surpreendas, porque eu sou, tu Deus, que letra linda, desta canção, irmãos queridos, em meio, desta pandemia, em meio, de toda esta situação, o grande perigo, que todos estão mirando, o grande perigo, desta pandemia, deste vírus, quando era vírus, existe, uma, uma mensagem, nos vídeos, de que, se você, tem fé em Deus, você, adquire, uma imunidade, contra o vírus, sabe, e, muitas vezes, nós outros pensamos, que, porque temos fé, somos imunes, aos problemas, será que, tener fé, me adquire, imunidade, contra coisas, que Deus, não quisera, que passara comigo, por exemplo, pobreza, hambre, ingratitude, conflitos, perseguição, guerra, coronavírus, outras, enfermidades, ou, a morte, será, será, que, porque, tu e, eu, somos, crentes, em Cristo, Jesus, creímos, em nosso Senhor, adquirimos, imunidade, contra todas, essas coisas, isto, não é assim, irmãos, todos, nós, estamos, todos, subjetos, a todas, essas situações, que, leemos, todos, nós, irmãos, mira, o que, Pablo, diz, em Romanos 8, e vamos tentar, aclarar, um pouco, isso, que, estamos, falando, que, é necessário, é importante, ter fé, em nosso Senhor, Jesus Cristo, é, sumamente, importante, teremos fé, em nosso Deus, que perdona, nossos pecados, é, sumamente, teremos fé, que, nós, temos o Espírito Santo, de Deus, em nossas vidas, em aquele dia, que, nos arrependimos, nossos pecados, entregamos, nossas vidas, para Jesus, e estamos, caminando, até o dia de hoje, é, importante, ter essa fé, mas, a fé, em Deus, a fé, em Jesus, a fé, no Espírito Santo, de Deus, não, nos, exonera, não, nos, é, livra, de todas, essas situações, e, mira o que diz, em Romanos 8, verso 36, uma passagem, lindíssima, da palavra do Senhor, assim, está escrito, verso 36, por tu causa, sempre, nos llevam, a la morte, nos tratam, como verras, para o matadeiro, irmão, irmão, nos outros cristianos, em tantas situações, nos outros, algum de nós outros, já passou situações, desta maneira, similar, e já miramos na palavra, e vamos ler, mais adelante, textos que mostram, que, homens, servos do Senhor, em todas as circunstâncias, por causa do nome de Jesus, porque somos cristianos, somos levados para o matadeiro, todos os dias, o mundo, não ama a Jesus, o mundo, não ama a usted, o mundo, não ama a mim, verso 37, sim, embargo, apesar de todo isto, que está passando, apesar de todo o que passamos, em nossas vidas, sim, embargo, em todo isto, somos, mais que vencedores, por meio, daquele que nos amou, irmãos, não importa, a situação que estamos passando, neste momento, não importa, o que temos passado, o que vamos passar, todavia, por causa do amor, de Cristo Jesus, somos, mais, do que vencedores, e Pablo, está tão seguro, e tão certo, de isto, que, creer, em nosso Senhor, pedir a ele, que mantenga firme, nossa fé, em ele, ele diz o seguinte, pois, estou convencido, de que, nem a morte, nem a vida, nem os ángeles, nem os demônios, nem o presente, nem o porvenir, nem os poderes, nem o alto, nem o profundo, nem coisa, alguma, em toda a criação, poderá, apartar-nos, do amor de Deus, que se há manifestado, em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos, querido, não há, nenhuma situação, que, poda, nos apartar, e separar, de Cristo Jesus, seja, luchas, pandemia, hambre, persecução, nada, nos pode separar, irmãos, nada, irmãos, o gran perigo, o gran perigo, é que, em esses momentos, que estamos passando, em momentos, difíceis, que passamos, o grande perigo, quando passamos, por muitas dificuldades, é que, nosotros, podemos, buscar, la vitória, fuera, de la gracia, de Jesus, buscar, outros, medios, para me salvar, para aliviar, mi dolor, para aliviar, mi sofrimento, o grande perigo, é buscar, outros, medios, que não, através, da graça, do Jesus, sabe, por que, é o grande perigo, porque, ao buscarmos, outros, medios, que não, seja, la graça, do Senhor Jesus, nosotros, nos apartamos, do amor, de Dios, la fé, se marchita, la fé, se esfria, e aí, esse é o grande perigo, e aí, perdemos todo, 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 sempre, hay personas, que hacen, estas preguntas, e estas, constatações, e nosotros, vamos mirar, um pouco, mais adelante, eles, perguntam, por que, le passam, las malas cosas, a las personas, buenas, por que, sempre, assim, por que, da la impresión, que os malos, estão sempre, venciendo, e los buenos, estão, passando, por, situações, difíceis, Jesus, contesta, esta, pregunta, em Lucas, 13, do verso 1, ao verso 5, Jesus, relata, dos situaciones, em, en aquella ocasión, algunos, que haviam, llegado, le contaron, a Jesus, como Pilatos, havia dado, muerte, a unos galileus, cuando, les, ofrecia, sus, sacrificios, então, aquelas, aquelas, as personas, contaram a Jesus, que o Pilatos, matou, alguns galileus, que estavam, oferecendo, sacrifício, ao Senhor, mesclar, o sangue, de ellos, com os animais, do sacrifício, e ellos, pensavam, aham, estes, sofriram, sabe por que, porque, eram malos, sabe por que, estavam apartados, do Senhor, e Jesus, conoscendo, o coração, daqueles, le contestou, pensam, ustedes, que, esos galileus, por haver, sofrido, assim, eram, mais pecadores, que, todos, os demás, les digo, que, no, de la, misma, manera, todos, ustedes, perecerán, a menos, que, se arrepintam, e Jesus, contou, na segunda, historia, ou, pensam, ustedes, que, aqueles, de soito, que, foram, aplastados, por la, torre, de Siloé, eram, más, culpables, que, todos, os demás, habitantes, de Jerusalém, les digo, que, no, de la, manera, todos, ustedes, perecerán, a menos, que, no, se arrepintam, Jesus, está, hablando, de, um, perigo, mucho, maior, um, perigo, muito, maior, do, que, hablamos, agora, que, se, nos, outros, nos, apartarmos, da, graça, do, senhor, se, nos, apartarmos, do, senhor, então, se, todos, nós, outros, pereceremos, Jesus, está, hablando, da, morte, eterna, Jesus, não, está, hablando, de, um, momento, Jesus, está, falando, de, coisas, maiores, irmãos, queridos, Jesus, indica, claramente, que, los, eventos, de, este, mundo, son, el, desenho, de Dios, y que, su, control, não, não, pertence, a, los, hombres, Dios, tiene, el, control, de, todas, as, cosas, Dios, permite, todas, las, cosas, segundo, su, voluntad, hermanos, Jesus, habla, sobre, um, riesgo, mucho, más, grande, que, o, sofrimento, en, esta, vida, Jesus, habla, sobre, o, sofrimento, eterno, e, podemos, evitá-los, se, nosotros, nos, arrependimos, de, nuestros, pecados, e, invocamos, o, nombre, de, Jesus, para, sermos, salvos, hermanos, este, é, perigo, este, é, o, grande, perigo, que, se, acerca, para, muitos, hermanos, queridos, vamos, vamos, encontrar, no livro, de Hebreus, a hora, um texto, maravilhoso, sobre, os heróis, de la fé, hombres, que, creeram, pela fé, no Senhor, Deus, poderoso, criador, do céu, e da terra, e mira, que, eles, foram, honrados, por, sua fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Racó, José, Moisés, Rosué, Raabe, Rideon, Baraque, Sonson, Revité, Davi, Samuel, e os profetas, estes, homens, a palavra de Deus, nos, ensenha, e revela, que, foram, homens, que, foram, honrados, por, causa, de sua fé, os quais, por fé, conquistaram reinos, fizeram justiça, e alcançaram o prometido, e cerraram bocas de leones, pela fé, apagaram a furia das llamas, e escaparam do filo da espada, sacaram forças da flaqueza, se mostraram valentes na guerra, e puseram em fuga a exércitos estrangeiros, houve, houve mulheres, que, por causa da ressurreição, recobraram, seus mortos, homens, que, tiveram fé, e, honrados, diz, uau, glória a Deus, que lindo, e, que maravilhoso, homens, que, tiveram fé, e, honrados, e, obtiveram vitórias, e, cresceram, e, estavam, uau, mas, existe, uma segunda parte, de hebreus, e, que, queremos, ler para os irmãos, que, diz o seguinte, foram, nos que, honraram, e, traíram, honor, a sua fé, totalmente, diferente, da primeira leitura, irmãos, que, creeram, em Deus, que, creeram, em Jesus, e, diz o texto, verso, 36, outros, sofreram, la, prueba, de, burlas, e, azotes, e, incluso, de, cadenas, e, cárcel, fueron, apedreados, acerrados, por, la, mitad, assassinados, a, filo, de, espada, anduvieron, fugitivos, de, aqui, para, allá, cubiertos, de, piel, de, oveja, e, de, cabra, pasando, necesidad, afregidos, e, maltratados, uau, irmãos, crentes, em, Cristo, ressurso, que, apesar, de, todo, isto, que, passaram, a, Bíblia, diz, que, se, mantiveram, firmes, no, Senhor, pela, graça, dele, la, graça, que, ele, les, deu, a, eles, irmãos, esses, foram, servos, do, Senhor, diz, o texto, verso, verso, oito, eram, hombres e, mujeres, que, o, mundo, não, merecia, tenê-los, junto, com, ellos, andu, vieram, sem rumo, pelo, desertos e, montanhas, por, cuevas e, cavernas, aunque, todos, obtiveram, testemunho, favorável, mediante, la, fé, nenhum, de, ellos, viu, o, cumplimento, de, la, promessa. Esto sucedió, para que ellos, non, llegara a la meta, sin nosotros, pois, Dios, nos, había, preparado, algo, melhor. Estamos mirando, através, destes textos, que, servos do Senhor, que, tem, fé, em Cristo, Jesus, fé, no Deus, Criador, do, ser, da, terra, podem, passar, por, sofrimento, podem, passar, por, sofrimento, não, estamos, livres, do, sofrimento, hermanos, quando, vamos, em Daniel 3, um, testemunho, maravilhoso, dos, servos, do Senhor, havia, naquela época, um, grande, rei, Nabucodonosor, o, rei, que, conquistou, Jerusalém, que, destruiu, totalmente, Jerusalém, e, que, levou, cautivo, todos, os, rudios, para, Babilônia, dos, rudios, que, foram, haviam, ou, três, hombres, foram os de máscara, que, Daniel nos, habla, hombres, que, creiam, em Deus, teniam, fé, em Deus, e, foram, crescendo, no reinado, de Nabucodonosor, e, certa vez, Nabucodonosor, construiu, uma, estátua, de ouro, grandíssima, gigantesca, e, ele, deu, na, ordem, para, que, todos, seus, súditos, quando, se, tocasse, a, trompeta, quando, tocasse, todos, os, instrumentos, daquela, época, todos, sem, exceção, deveriam, se, arrodillar, delante, daquela, imagem, delante, daquela, estatua, e, adorar, bem, quando, isto, passou, imagínate, assim, centenas, e centenas, e centenas, de, personas, todas, em, pied, listas, para, obedecer, ao rei, quando, se, toca, la, canción, quando, se, toca, la, música, todos, se, barraram, mas, se, quedaram, tres, tres, rovens, Sadraque, Mesaque, e, Abdenego, irmãos, qualquer, um, poderia, mirar, que, todos, se, barraram, mas, tres, se, quedaram, em, pie, e, de, imediato, aquelas, personas, que, não, gostavam, de Sadraque, Mesaque, e, Abdenego, que, tenham, envidia, porque, miravam, Deus, bendecendo, suas vidas, foram, correndo, ao rei, e, rei, há, três, homens, aí, que, não, se, arrodilharam, delante, de, sua, estátua, e, o rei, se, quedou, enfurecido, enfurecido, e, foi, hablar, com, aqueles, três, hombres, e, mira, o que, dijo, é, o rei, geno de ira, Nabucodonosor, los, mandou de amar, e, quando, los, jóvenes, se, apresentaram, ante, ao rei, Nabucodonosor, les, dijo, o próprio rei, ustedes, tres, es, verdade, que, não, honram, a mis, dioses, e, nem, adoram, a, estátua, de ouro, que, he, mandado, ele, rir, e, não, esperou, contestação, e, deu, na, ordem, enquanto, escute, la, música, de los, instrumentos, musicales, mas, levale, que, se, incline, ante, la, estátua, que, mandado, a, ser, e, que, la, doren, de, lo, contrario, serão, lançados, de, imediato, a, morno, em, jamas, e, não, habrá, não, tendrá, Dios, que, sea, capaz, de, livrá-los, das, sobre, estes, tres, rovens, o, que, for, usted, que, estará, ya, o, rey, cara, a, cara, dizendo, a, usted, te, dando, na, ordem, usted, me, obedece, usted, adora, os, deuses, adora, a, minha, estátua, ou, de, te, lanço, no, forno, caliente, e, lo, no, estava, aí, cerca, era, visível, não, era, não, é, que, estava, já, em outra, tierra, estava, aí, cerca, miro, que, estes, tres, jovens, llenos, da, graça, de, dios, dios, les, deu, la, coragem, dios, le, deu, la, valentia, de, honrar, la, fé, que, ellos, teniam, en, dios, daniel, tres, diz, assim, no, verso, dieze, sadraque, mezaque, abidenego, lhe, responderam, ao rei, Nabucodonosor, não, hace, falta, que, nos, defendamos, ante, suma, restar, se, se, nos, arroja, ao, horno, em, llamas, é, o, dios, a quem, servimos, puede, livrar, nos, del, horno, e, das, manos, de, suma, restar, pero, aun, se, nosso, dios, non, lo, hace, assim, se, pa usted, que, non, honraremos, a, sus, dioses, e, ni, adoraremos, sua, estátua, hermanos, la, historia, es, linda, e, maravillosa, dios, intervén, dios, salva, sadraque, mezaque, abidenego, e, e, rei, se, queda, abismado, e, espantado, com, aquilo, porque, eles, foram, lançados, no, horno, caliente, sete, vezes, mas, foi, calentado, e, dios, en, esta, situación, honrou, la, fé, destes, tres, jóvenes, e, ellos, no, more, mas, nosotros, cristianos, podemos, pasar, provaciones, e, podemos, pasar, hasta, mesmo, por, morte, hermanos, quando, vamos, no, de, apocalipse, estamos, casi, terminando, o senhor, nos, revela, o, perigo, o senhor, nos, revela, algo, que, está, por, venir, apocalipse, 12, do, versos, 9, em, diante, assim, foi, expulsado, é, o, grande, dragão, aquela, serpente, antiga, que, se, ama, diabo, e, satanás, e, que, enganha, ao, mundo, inteiro, junto, com, sus, ángeles, foram, arrojados, a, la, terra, luego, oí, en, los, cielo, un, gran, clamor, ha, llegado, la, salvação, e, o, poder, e, o, reino, de, nosso, Dios, ha, llegado, la, autoridad, de, su, Cristo, porque, ha, sido, expulsado, é, o, nos acusava dia e noite delante de nosso Dios, ellos, lo, han, vencido, por medio de la sangue do cordeiro, e, pela mensagem do qual dieron testemunho, e, no, valorar, não, valoraron tanto su vida, como para evitar la morte, por eso, alegrense, cielos, e, ustedes, que, los, habitam, hermanos, a palavra de Dios, está, nos, revelando, que Satanás e seus demónios, ellos, foram lançados na terra, para matar, robar e destruir, mi vida e tu vida, o, trabajo de Satanás, es, apartarnos, do amor de Dios, es, nos, impedir, de, oír la palabra, que puede nos salvar, es, impedir, que, possamos mirar, con nuestros ojos, y, entender la mensaje de la cruz, Satanás, está, intentando, de todas, as, maneiras, apartar, lo, hombre, do Señor, apartar, lo, hombre, da vida, eterna, con Dios, hermanos, este texto, nos, revela, que, por causa, da morte de Cristo, por causa, do sangue de Cristo, derramado, na cruz, no Calvario, pagando, mi pecado, y tu pecado, dice, dice, el texto, ellos, han vencido, por medio, de la sangre, del cordero, porque, ellos, deram, testemunho, desta mensaje, e, não valoraram, não deram, tanto valor, a su vida, a punto, de querer evitar, la muerte, e correr, para otro, no, se mantiveram, firmes, hermanos, temos que pedir, graça, ao Senhor, para nos mantener, firme, porque, nós, não somos, fortes, o suficiente, para, sermos, firmes, e caminharmos, com o Senhor, hermanos, e, sigue, pero, ai, de la terra, ai, del mar, el diablo, lleno de furor, ai, descendido, a ustedes, porque, ele, sabe, que, le queda, pouco, quinto, hermanos, queridos, hermanos, amados, nosotros, necesitamos, entender, essa mensagem, e, o Senhor, nos dá, esta orientação, hermanos, queridos, nosotros, necesitamos, entender, que, o grande perigo, que perigo, que, eu, devo evitar, que perigo, é este, eu, devo evitar, o perigo, de me apartar, da graça, do Senhor, de me apartar, da comunhão, com o Senhor, de me apartar, da iglesia, do Senhor, Jeremia 6, 16, o Senhor, dá uma grande, orientação, a nossas vidas, assim, disse, é o Senhor, detenham-se, em los caminos, e mirem, e preguntem, pelos senderos, antigos, pregunte, pelo bom caminho, e não se apartem, de ele, assim, aiaram, é o descanso, anelado, irmãos, queridos, irmãos, queridos, e amados, temos que entender, la mensagem, temos que compreender, o que Deus, está dizendo, o maior, grande perigo, em este momento, ou em todas, nossas vidas, não são, as pestes, as epidemias, os vírus, perseguição, que pode, nos matar, e tirar da vida, o grande perigo, é nos apartarmos, do amor de Deus, nos apartarmos, da salvação, que Jesus, nos oferece, irmãos, queridos, o Senhor Jesus, nos dá, esta direção, pregunte pelos velhos, os caminhos, e caminem por eles, a Bíblia, nos está dando, direção, e orientação, e temos que pedir, a eles, Senhor, me mantenga, firme, em ti, Senhor, cuenta, mis manos, segura, mis manos, Senhor, me agarra, Senhor, e não me permita, que me aparte, desse caminho, porque se não, confiarmos, na graça, do Senhor, e não pedimos, que ele, nos mantenga, firme, Jorronás, usted, se pode, apartar, se enfriar, em la fé, e não, força, para caminar, mas, temos que, clamar a ele, gritar, por socorro, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, a me mantener, firme, em usted, porque, eu mismo, Senhor, não puedo, amém, hermanos, querido, que Deus, nos bendiga, grandemente, quero, que usted, sepa, que tanto, Joe, Pastor Neri, Pastor Cidio, Pastor Bebeto, Pastor Ricardo, somos, sus pastores, estamos, para, servi-lo, mesmo, em medio, a toda, essa, situação, usted, tiene, pastores, usted, tiene, iglesia, para, te ayudar, te socorrer, se, usted, cansado, agobiado, precisa, hablar, llamanos, llamanos, estamos, para, servir, a todos, ustedes, e, esperamos, tão pronto, que, toda, essa, situação, passe, e, possamos, juntos, regressar, en la, iglesia, local, junto, com, os, hermanos, adorar, e, alabar, ao Senhor, amém, vamos, orar, padre, querido, padre, amado, tu mensagem, foi exposta, em esta manhã, e, pedimos, humildemente, que, o teu, Espírito Santo, lleve, tu, palavra, ao, encontro, de cada, coração, Deus, mantenha-nos, firme, mantenha-nos, padre, agarrados, em ti, mantenga, nossos, honros, em ti, sustenga, nossa fé, Senhor, para que, não, venhamos, nos apartar, bendiga, tu povo, bendiga, tu povo, Senhor, te, necessitamos, e, oramos, agradecidos, no, nome, de Jesus, amém, amém, irmãos, queridos, que, Deus, os, bendiga, tchau.